No começo fala que você tem uma surpresa com o fim, que a pessoa assiste até o fim pra não saber qual a surpresa. Você tá de brincadeira? Dá pra aproveitar essa parte, Zerati? Aí a gente já poupa eu falando, nossa, a gente tem uma surpresa? Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal Botão do Excel. E no vídeo de hoje, Juliana, nós vamos atender a pedidos do nosso caro João Luiz, que comentou no gráfico de histograma, Botão, explica como é que faz a carta de controle. Então é justamente isso que nós vamos fazer, explicar a carta de controle. E no vídeo de hoje, nós temos recados. Quais são os recados? Vai sair o curso de ferramentas do Excel, aqui do Botão do Excel junto com o PCL. E no final do vídeo, a Juliana falou que eu tenho que fazer uma surpresa, vai ter uma surpresa pra vocês no final do vídeo e quem assistir. Quem quiser, pula até o final lá e assiste também, vai? Boa! Então o que é um gráfico de controle antes da gente entrar propriamente na planilha? É uma ferramenta utilizada pra acompanhar o controle estatístico do processo. Então antes da gente entrar propriamente na planilha, o que nós vamos fazer? Nós vamos entrar na internet, já que eu tô errando todas as gravações aqui, tentando explicar o que é um gráfico de controle. E eu vou colocar aqui, ó, sete ferramentas da qualidade. Tá vendo ali que apareceu? Deixa eu colocar nas imagens que acho que fica melhor de ver. E se vocês observarem... Vai, criatura! Se vocês observarem, olha aqui, vamos colocar essa primeira, né? Nós temos as sete ferramentas da qualidade e, sem querer, eu já trabalhei com pelo menos três aqui dentro do botão do Excel. Dentro do botão do Excel ficou coisa louca, né? O histograma, que é onde o Zé Luiz comentou, é uma das ferramentas da qualidade. O diagrama de pareto também, nós já trabalhamos, vai aparecer em algum lugar aqui. O diagrama de dispersão também, de certa forma, já foi trabalhado juntamente com o Trovato, onde ele mostrou como é que a gente faz um gráfico de dispersão, tá? Então, basicamente, três aí nós já mostramos e tem ainda o quê? O fluxograma aqui, como vocês podem ver até pela ilustração, né? Não é possível trabalhar dentro do Excel, pelo menos não vai te ajudar muito em nada. Dá pra você trabalhar dentro do PowerPoint aí e outras coisas. O diagrama de Chicala também, que é o diagrama de causa e efeito, bem legal. Interessante, não tem muito sentido a gente fazer no Excel. O folha de verificação, talvez, quem sabe eu faço no próximo vídeo. Nós vamos fazer o quê? A famosa carta de controle, que ela faz o quê? Então, quando a gente não sabe, a gente coloca no Google. Nós vamos receber patrocínio do Google por essa? Carta de controle é um gráfico utilizado para acompanhamento de processo. Por quê? Existem variações dentro de um determinado processo e elas são comuns, normal. O interessante é você verificar qual que é o intervalo de confiança, ou seja, até onde essas variações são consideradas normais. Certo, minha cara Juliana? Saia desta bosta desse celular. Então, olhem ali no gráfico que nós temos o quê? Todo um ponto amostral, nós temos a média e o limite superior e inferior, é justamente isso que nós vamos fazer. Então, volta agora lá para o Excel. Na verdade, volta não, né? Vamos entrar aqui no Excel, que é isso? Depois o Zerat dá aquela aceleradinha aí, taracatica. Então, primeiro, Ju, para a gente montar um gráfico de controle, o que eu preciso? Eu preciso de uma amostra, certo? Então, aqui na coluna A, nós vamos colocar aqui a amostra. Deixa eu só dar uma aumentadinha aqui, que é isso, né? Para o nego não ter que ficar forçando a vista quando ver o vídeo. Eu vou colocar aqui, amostra 1, 2, 3, 4, 5, 6, até quanto você quer, Juliana? Até 100? Puta que pariu, hein, velho? Até 10. Até 10? Não, eu vou colocar até 100. 2, 3, eu vou colocar até 100 que a Juliana pediu. Se você quer fazer um gráfico de acompanhamento de processo do quê, Ju? Dos vídeos? Justamente dos vídeos. Não, dos vídeos vai encher o saco, a gente tem que constar o seu celular. Pode ser tamanho de sapato, o que você quiser. Pode ser tamanho de sapato. Vamos supor que vai ser o valor a ser quantificado. E esse valor, fala o intervalo de dados aí que você quer que varie esse negócio. Fala qualquer coisa. Então vamos supor que Juliana, quando está fazendo lá alguma coisa, acompanhando um processo de sapato, a variável que ela está medindo está variando do 33 ao 39. Para eu não precisar ficar que nem um retardado aqui colocando todas as informações manualmente, eu vou utilizar uma forma que se chama aleatório entre... Olha que maravilha, só vamos ler antes, né? Retorna o número aleatório entre os valores especificados ou entre os números especificados, certo? 33 vírgula, ponto e vírgula na verdade, 39. Este é o intervalo que nós vamos trabalhar. Olha aqui, eu arrastar para baixo. Olha lá que maravilha. Eu tenho 100 valores aí do 33 ao 39. O que é isso? O que você quiser. Aqui nós estamos trabalhando com conceito e depois vai pegar o conceito do gráfico de controle e vai fazer o que você quiser. Aí na sua casa, no seu trabalho, no seu churrasco, na puta que pariu. Então pessoal, outra coisa quando vocês utilizam a forma do aleatório, antes da gente fazer a carta de controle, toda vez que eu dou um clique, olha lá, que os valores eles são recalculados, para que não fique esta encheção de saco, eu vou copiar tudo isso aqui, copiar e colar como valores para que os valores eles fiquem fixos, beleza? E eu vou aproveitar que isso aqui já está selecionado e vou inserir um gráfico de linha. Pode ser o linha 2D o mais simples que nós temos. E aí ficou essa coisa ridícula aqui, certo Juliana? Mais esse aqui, eu vou tirar esse gráfico, esse título que está me enchendo o saco, esse gráfico de controle. Então o que nós temos aqui? Você concorda comigo que é um acompanhamento do processo, parecendo um cardiograma aí, os valores variando de 34, 38? Então vamos supor que isso, 34, 38, não, 39, isso é uma variação normal do seu processo. Só que o que nós temos? Nós temos que estabelecer primeiro uma média, para saber qual será que é a média de todo esse valor, para depois conseguir estabelecer o limite superior e inferior. Então o que você vai fazer aqui na coluna do lado? Você vai tirar a média desse negócio. Então olha que fórmula difícil, igual média. Então eu vou selecionar aqui, de B2 até o final da minha base, isso a gente já aprendeu em qual vídeo o atalho? Acompanha tudo e não lembra. Shift, Ctrl, para baixo, está dentro ali da playlist dos sete atalhos do Excel. Shift, Ctrl, para baixo, ele selecionou toda a base de dados até o último dado da sua base. E eu vou fixar para que a gente sempre tire a média do mesmo intervalo. Vou fechar isso aqui. Então de acordo aqui com os dados aleatórios que foram gerados, a média deste conjunto de dados é 36,28. O que eu vou fazer? Eu vou arrastar isso aqui para baixo. Olha lá que maravilha. Por que você repetiu o botão? Toda a média para todo o conjunto de dados? Simplesmente para ilustrar dentro do meu gráfico, a posição da média perante a minha amostra. Então o que nós vamos fazer? Eu vou clicar agora no gráfico, selecionar dados, eu vou adicionar, só deixa eu colocar um nome, isso aqui, essa aqui vai ser a amostra que estava, ok? Eu vou adicionar uma segunda série que vai representar a minha média. Então, adicionar, vou chamar de média, na verdade, as boas práticas do Excel, os 10 mandamentos, recomenda não ficar nomeando dentro da estrutura do gráfico, e sim fazer vínculo a uma célula, porque toda vez que você quer mudar o nome, basta mudar uma célula e vai mudar dentro do gráfico, ok? Então aqui eu estou cometendo um pecado, certo, Juliana? Valores da série, eu vou selecionar todos os valores a serem inseridos, olha lá que legal, tomar no seu cu, Zerati, vou dar um ok e vou dar um ok de novo. Então, Ju, se você analisar no gráfico, automaticamente, automaticamente não, porque foi eu que coloquei, entrou ali uma linha laranja. O que é esta linha laranja? Esta linha laranja é a linha de média dentro do meu gráfico de controle. Então aqui nós já temos a amostra e temos a linha da média. O que eu preciso estabelecer? O limite superior de controle e o limite inferior, ou seja, tudo que tiver dentro desse limite vai estar correto. E como é que a gente estabelece esse limite? Aí, querido, tem uma série de metodologias, depois você larga a mão de ser vagabundo e vai estudar. Você pode colocar um valor fixo, ou o que você pode fazer é trabalhar com desvio padrão. Geralmente o pessoal dentro do controle estatístico de processo, Jesus, trabalha aí com mais ou menos dois desvios padrões. Agora, como é que fala? Desvio padrão, desvio padrões? Depois vocês procuram e me zoam aí no vídeo que eu não sei falar. Quanto mais rigoroso você for, menor é o seu desvio padrão a ser utilizado. Então a primeira coisa que nós vamos fazer, vou dar uma puxadinha nesse gráfico aqui para o lado, que eu vou colocar aqui na célula G2, DESV, olha lá, eu tenho uma série de desvio, de possibilidades de tirar o desvio padrão, eu vou utilizar esse DESVPAD-A. Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção, a gente já trabalhou isso dentro dos 10 mandamentos. Está vendo que tem o DESVPAD com a atenção e o DESVPAD-A sem atenção? O que é isso? É mudança no nome da fórmula e você tem que tomar cuidado por questões de compatibilidade que a gente já discutiu aqui no canal. Então eu vou trabalhar aqui, calculo o desvio padrão a partir de uma amostra. Ignoro os valores lógicos e os textos da amostra. Então beleza, vou colocar aqui, onde vai estar o meu desvio padrão? Não é da média, seu animal, é daqui, da minha amostra de dados. Beleza? E vou travar isso daí e vou fechar. Então qual será que é o desvio padrão da minha amostra? Deve ser bem baixinho, porque a Juliana colocou de 33 a 39. Vou dar um ENTER, olha lá que maravilha. Então meu desvio padrão é 2,0 para 48. Então agora o que nós vamos fazer? Esse aqui eu vou colocar que ele é o desvio padrão. E aqui, que é esse? Eu vou criar uma outra célula nada a ver, que vai ser o meu fator de desvio. Pode ser? Eu vou colocar o número 2, porque inicialmente eu vou trabalhar com dois desvios padrão. Desvios padrões. Obrigado por ensinar português para este animal. Então vamos colocar aqui, limite superior. Vou aproveitar e tomar mágoa. Vocês sabem que eu estou com uns constipados ultimamente. Nós vamos pegar o valor da média, que está aqui 36,28. Não necessariamente eu preciso fixar, afinal os valores são iguais ali para todo o meu conjunto de dados. E eu vou somar. Por que eu vou somar? Porque é o limite superior. Eu vou pegar a média e vou jogar um ticaricatico para cima. Beleza? Vai ser o quê? Abre parênteses. Parênteses. O fator de desvio que eu tenho que fixar multiplicado pelo meu desvio padrão que eu também tenho que fixar. Maravilha? Qual que é o valor que vai dar? Então vamos lá, fazendo mais ou menos. Se o fator de desvio é 2, o desvio padrão é 2, 2, 2, 2, 2, 4, mais 36, 28, vai dar alguma coisa na casa dos 40 e alguma coisa. Olha lá que maravilha, Ju. 40,30. É isso aí mesmo que tem que dar. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou arrastar essa desgraça para baixo. Olha lá que maravilha. Só para que não fique esse monte de casa aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar aqui, formatar células e vou colocar número com duas casinhas, com 100 casinhas decimal. Olha lá que maravilha. Só para ficar bonitinho. Beleza? Por que você selecionou a coluna E? Porque eu vou fazer agora o limite inferior. Então eu já estou poupando o passo. Então o que nós temos aqui? Sai daí, mouse. Da mesma forma que eu fiz o limite superior, eu vou fazer agora o limite inferior. Eu vou fazer a minha média, menos porque a gente vai jogar o limite para baixo. Abre parênteses. O fator de desvio vezes o meu desvio padrão. Beleza? Então aí, 32. Se eu arrastasse a desgraça para baixo, deu pau. Por que deu pau? Porque o animal do botão esqueceu de fixar a célula G2. Então vamos fixar, zerar, depois você dá aquela zoadinha e corrige o vídeo. Então nós temos aí o limite superior e o limite inferior. Ou seja, Ju, pela metodologia que nós estamos utilizando e pela metodologia do gráfico de controle, com base na nossa amostra, tudo que estiver dentro de 40 a 32 está dentro de uma variação normal de processo. Em termos básicos, essa daí é a metodologia ou é o conceito que está por trás do gráfico de controle. Beleza? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos ilustrar isso dentro do gráfico para vocês. Então eu vou vir aqui do ladinho, né? Ficarica. Deixa eu tirar da minha cabeça aqui. Pode ser? Um pouquinho aqui para cima. Botão direito. Selecionar dados. E eu vou adicionar as duas séries. Como eu estou um pouco vagabundo, eu vou fazer desse jeito aqui. Está vendo aqui em cima o intervalo de dados do gráfico, Ju? Se eu pegar esse negócio, selecionar aqui, valor, média, limite superior e selecionar tudo para baixo. Dá um Enter. Olha lá que maravilha. Já entrou todas as séries automáticas. Olha lá. Valor, média, limite superior e inferior. E aqui nós temos a amostra. A hora que eu der um OK e subir lá no gráfico de novo, está aí o meu gráfico de controle. Então nós temos ali toda a minha amostra. Tem o limite inferior e o limite superior. Está bonito? Não, está uma bosta. Mas não tem problema. O conceito está certo. O que vem daqui para frente agora é perfume. O que nós vamos fazer? Você quer o quê? Mexer aqui no eixo? Vou clicar com o botão direito, formatar eixo. Qual será que é o mínimo valor? Vamos começar a partir do 30 aqui e parar dentro do 50? Olha o nosso gráfico de controle. Depois, se você quiser, querido e querida, está vendo esse maisinho aqui? Você vai clicar no maisinho. Temos aqui, título dos eixos. Você vai clicar aqui, título do eixo. Olha que maravilha. Aqui embaixo nós temos a amostra. Cliquei fora, está aí. E aqui nós temos o quê? O intervalo. Agora que nós já ensinamos o pessoal a fazer o gráfico, o que nós podemos mexer? Se você for mais rigoroso, você pode vir aqui e falar, não, dois de zio é muito. Eu quero controlar melhor o meu processo. O que sair fora dessa bosta vai dar pau. Vamos colocar um, ver se sai. Olha lá que maravilha. Então, saiu. Está vendo? Eu tenho o valor de média aqui. Deixa eu colocar outro elemento de gráfico para ajudar na compreensão do pessoal. É a legenda. Legenda vai ser aonde? A legenda vai ficar na parte inferior. Isso, olha que bonitinho. O que é isso? Agora nós vamos diminuir aqui o valor só para o nosso gráfico. Nossa, como eu odeio ficar fazendo isso. Beleza? Está aí. Todo mundo que está fora do limite superior e do limite inferior são aspectos que nós temos que verificar dentro do nosso processo, né? Que pode ter algum erro mais grave. O que tiver dentro disso aí é uma mostragem normal. Não, mas eu não sou tão, eu não sou tão rigoroso assim. Eu vou trabalhar com três desvios. Olha lá que maravilha. Está todo mundo dentro do nosso controle estatístico de processo. Então, depois vocês podem estudar aí algumas metodologias de como estabelecer esses limites. Mas o conceito por trás, né? Do gráfico de controle ou da carta de controle ou do controle estatístico do processo ou do que vocês colocarem aqui dentro do Google que vai aparecer para vocês, vocês podem aplicar nisso. Mas a base para você construir dentro do Excel está aí. Certo, Juliana? A gente podia aplicar, por exemplo, para a durabilidade dos nossos vídeos. Tem vídeo aqui que dá 25 minutos e tem vídeo que dá 5, né? Qual será que é a nossa média e o que é considerado legal? A gente podia fazer exercício depois que você faz lição de casa. Olha aqui, ó. Quem esse ano não tem o que fazer, ela fica me imprimindo e colocando no cenário. Da puta. Só vamos falar com o Zé Luiz? Zé Luiz, espero que seja isso aí que você tenha pedido, tá certo? É Zé Luiz o nome dele, né? Eu fiquei riquei com o Zé Luiz, gente. Está vendo, Zé Luiz? Que descaso com você. É, João Luiz. João. Desculpa. João Luiz, espero que você tenha gostado do conceito por trás aí da carta de controle, assim como as outras ferramentas da qualidade. A gente está, no fim, abordando aqui sem querer, tá? Se não foi isso, você manda comentário, manda e-mail. Se você gostou, também você deixa a joia, deixa as minhas joias, o que você quiser. E agora vem o recado. Qual que é o recado? Então, como nós colocamos no início do vídeo, né? Nós estamos lançando aqui o curso Ferramentas do Excel, em que eu sou o professorzinho. Então, se você gosta da gente, entra lá, se inscreve e para os interessados que seguem o canal, vai ter um desconto, tem que colocar qual que é o cupom? YouTube10 é 10% de desconto. Beleza? Então, toca a vinheta agora. Um beijo nas meninas, um chute nos meninos e até a semana que vem. Certo? Cadê meu pacote aqui, Juliano? Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho